No vídeo de hoje eu vou-vos ensinar como fazer uma farm de XP. Agora, tomem atenção a esta parte do vídeo porque vou-vos mostrar a lista e a quantidade certa de itens para fazer esta farm. Vou explicar muito rapidamente como é que esta farm vai funcionar. Não sei se vocês sabem, mas as fornalhas são basicamente como baús para XP, um reservatório que vai guardando sempre o XP. Ou seja, se vocês tiverem uma fornalha automática, basicamente ela vai estar sempre a queimar os vossos itens e automaticamente gerando cada vez mais XP. Até que um player vai lá e colete todo o XP. Portanto, nós vamos usar esta mecânica nesta farm. Ou seja, bem rapidamente, vocês não vão receber o XP logo de momento. Vocês vão ter que deixar esta farm a funcionar por muito tempo no vosso mapa e se por alguma razão em algum dia especial vocês querem ter muito XP logo de seguida, muito rápido, é só ir à fornalha e tirar as coisas que estavam lá aquecidas. E assim vocês podem ganhar até mais de 500 níveis de XP. Ou seja, uma farm muito boa. Esta farm vai funcionar no seu melhor se for no mapa single player. Nos servidores não sei se vai funcionar a 100% já que, né? Certos servidores podem ter alguma configuração que pode mudar alguma mecânica desta farm. Portanto, tomem atenção nisso. Mas bom, para começar a fazer esta farm de XP, nós vamos colocar aqui um bloco de construção e colocar logo aqui um baú duplo. Podemos já partir este bloco aqui. Vamos colocar aqui um funil e depois a fornalha que vai ser basicamente o nosso reservatório de XP logo aqui em cima deste funil. E agora vamos colocar aqui outro funil virado para esta fornalha. Agora, logo em seguida, em cima da mesma fornalha, colocar mais um funil porque é aqui onde vai estar basicamente os cactus. Sim, nós basicamente vamos fazer uma farm de cactus para conseguir muito XP. E bom, agora nós vamos colocar um bloco de construção aqui. Vamos colocar mais 3, ou seja, 4 blocos de construção. Vamos colocar 2 blocos. Vamos colocar 1 bloco aqui e vai ficar assim. Tomem nota, vai ter este formato e vamos partir este bloco e este bloco. Agora vamos colocar um comparador virado aqui para este bloco. E agora um repetidor virado para este lugar. E vai ficar assim e vamos colocar apenas 1 tocha de redstone. Este bloco aqui em baixo, nós podemos partir agora. Agora vamos colocar 1 bloco aqui. E agora vamos colocar mais 5 blocos para o lado esquerdo. Portanto, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui vamos acrescentar mais 2 blocos de altura. E agora vamos concluir esta parte com carris de redstone. Esta farm vai precisar de alguns carris. Portanto, recomendo muito vocês passarem no vídeo aqui no card. Que é basicamente um multiplicador de carris para o Minecraft Java. Agora, o próximo passo é só colocar aqui um pistão com slime. E depois mais 2 blocos de slime. Agora, novamente, usando aqui as fornalhas. Vamos colocar agora exatamente 4 fornalhas aqui assim. Agora vamos dar outra vez a volta. E vamos colocar novamente mais 4 fornalhas. E agora, no final, vamos colocar aqui um bloco temporário e um bloco de construção. E vai ficar assim, desta forma, como vocês estão a ver agora. E depois, aqui em cima deste pistão, vamos colocar uma carpete. Agora, neste carril, vamos contar um para a direita. Portanto, no segundo, vamos colocar aqui um funil. E vai ficar assim a flutuar. E agora, mirando no mesmo carril que está aqui debaixo deste funil. Vamos colocar um bloco de construção. E vamos colocar mais 2 assim. Vamos fazer outra vez a mesma forma que fizemos anteriormente. Podemos já partir estes 2 blocos. Portanto, aqui vai o comparador. Aqui vai o repetidor. E aqui vai a tocha de redstone. Vai ficar assim. Agora, em frente da nossa tocha de redstone, vamos colocar exatamente 5 blocos. Portanto, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos colocar agora mais 2. Aqui vamos colocar mais 1. Basicamente, nós vamos dar agora aqui assim a volta para isto ficar desta forma. Aqui vamos adicionar uma redstone. Aqui também. Aqui vamos acrescentar 3 repetidores. Em que todos têm que estar na carga máxima. Aqui adicionamos uma redstone. Aqui um repetidor na carga máxima. E agora vamos colocar aqui o nosso pistão com slime que vai ficar ativado. A partir deste bloco, vamos contar para trás. Neste bloco aqui, nós vamos colocar agora um observador. E aqui vamos colocar outro observador aqui assim. Como vocês podem ver, esta parte vai ficar a piscar. Portanto, se estiver a piscar, está tudo correto por enquanto. Agora, como último passo, vamos só adicionar 3 redstone. E depois, um repetidor na primeira carga. Que vai ficar assim. É isto aqui mexeu-se. Portanto, multiplicou só aqui uma vez a nossa carpete. Vamos colocá-lo novamente aqui. E agora vai multiplicar. Calma lá, vai parar agora. E depois de voltar a colocar a carpete de volta aqui. Desde aqui para aqui. O vosso pistão deveria de multiplicar a carpete. Ou seja, no total deveria estar aqui 8. Portanto, vamos só tirar isto novamente. E vamos ver a farm a funcionar. E pronto, está multiplicando agora os carpetes. Agora parou. E pronto, temos aqui outra vez 8 carpetes de volta. Agora, pelo sim, pelo não. Vamos colocar blocos de construção em cima das nossas fornalhas. E também deste bloco. A mesma coisa vamos fazer nestes. Agora, neste funil, vamos colocar aqui um bloco temporário. Que no caso agora vai ser a areia. E vamos colocar 3 vidros assim. Vamos fazer isso em todos os lados. E agora sim, podemos partir esta areia. Agora, a partir daqui do centro. Nós vamos colocar 4 blocos para cada lado. Portanto, aqui vamos contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3 e 4. Agora sim, nós podemos unir isto aqui tudo. Vamos encher isto tudo com um bloco de construção. E agora que nós temos este quadrado feito. Que já agora é um 9 por 9. Porque não é? 1, 2, 3, 4. 5 contando aqui com o meio. 6, 7, 8 e 9. Vamos voltar rapidamente aqui para baixo. E vamos adicionar o nosso carrinho com funil. E pronto, não se preocupem. A vossa farm agora vai ficar a funcionar. Porque é, é literalmente o seu objetivo. É formando agora um pouco de carpetes. Enquanto que a farm não está a funcionar nem a produzir nenhum cacto. Portanto sim, agora o carrinho vai estar sempre a buscar ali as nossas carpetes. A vir sempre para aqui. Agora, para vocês não é obrigatório seguir esta parte passo a passo. Porque é, eu acho que assim vai ficar mais bonito. Que no caso, nós vamos colocar agora aqui um bloco de construção. Agora mais 3 em volta. Isto basicamente vai fazer os cantos. E os cantos que eu vou fazer vai ser feito a partir de pedra. Ou seja, coloco um bloco de construção aqui em cima. Depois mais 3 em volta. Parto este aqui do canto. Coloco outra vez mais 3 blocos de altura. Vou fazer isso para os outros 2 cantos. E agora, o próximo passo é simplesmente tapar isto aqui tudo. Basicamente é por isso que eu vos tinha dito que não é obrigatório seguirem isto passo a passo. Porque é, só vou colocar vidro. Porque acho que fica mais bonito. E porque eu quero ver a minha farma funcionar. Agora o próximo passo é só colocar blocos de construção aqui em todos os cantos. E agora em cima do mesmo bloco vamos colocar baldos de água. E pronto, como vocês podem ver, vai dar aqui até o centro. Mas nós vamos usar agora um bloco temporário aqui. E vamos colocar um portão de madeira. E vamos abrir e partir este bloco. Que é para assim o cacto ir aqui para o nosso funil. Agora vou colocar dois blocos temporários. E vou colocar meio bloco. E vou partir estes dois. Como vocês podem ver, o meio bloco fica o mesmo aqui no canto. Logo aqui assim, como vocês podem ver. E então o que nós vamos fazer é colocar um bloco inteiro e depois meio bloco. Sempre assim até chegar a esta parte do canto. E voltar outra vez com meio bloco. Vamos fazer isso para toda esta parte da nossa farma. E depois basicamente vai ficar assim neste formato. E depois no final vai ficar assim. E cada meio bloco que vocês virem nesta parte do vídeo. É o lugar onde vocês vão colocar a vossa areia com o cacto. Ou seja, o que nós vamos fazer é partir estes blocos inteiros. E depois em cima eu vou só colocar as minhas areias. E agora em cima das próprias areias vamos colocar os nossos cactos. Depois em cima do próprio cacto vamos colocar estes blocos de construção. Na verdade são temporários agora. Porque vamos colocar aqui os nossos portões. Vamos abri-los. E podemos partir estes blocos. Agora vamos voltar para esta parte. Colocamos aqui blocos temporários. E novamente vamos deixar aqui estes portões. Abri-los e tirar estes blocos temporários. E pronto. Apenas precisa de fazer esta fila assim. Porque seja de um lado ou do outro. Quem crescer vai logo partir-se automaticamente. Agora claro. Visto que vocês têm o tamanho desta farm. Vocês vão ter que aumentar um pouco mais a borda aqui da vossa farm. Pelo menos um bloco acima do nosso cacto. Portanto vai ficar assim desta altura. Agora vocês devem pensar. Mas Sam, será que uma camada é suficiente? É óbvio que não. Vocês vão precisar de fazer quatro camadas. Oi, prazer. Sou o Sam do futuro. E não. Não são quatro camadas. Mas sim duas camadas. Digamos que eu fiz aqui um teste depois de meia hora. A camada perfeita. São duas camadas na verdade. A primeira é completa. E a segunda camada é assim. Apenas fazem literalmente o que fizeram na primeira camada. Mas tiram os cantos. E é. Eu depois mais para a frente do vídeo também vou explicar. Mas vou-vos só relembrar que quem se tornar membro pedra com musgo. Vocês vão ter o schematic desta farm. E não só. Também vão ter o schematic destas farms todas. que temos disponível para o membro pedra com musgo. Depois é só entrar no meu servidor do Discord. Porque é ali que está o download de todas as schematics. Recomendo ver a descrição porque é lá onde está a lista de todos os schematics. Mas bom. De volta para o Sam do passado. Portanto. Se vocês quiserem adicionar mais camadas. É só acrescentar mais dois blocos. É assim dois blocos. Vou só adicionar outro aqui ao lado. Partir este. E adicionar este bloco aqui assim. E pronto. Agora vocês podem repetir. Outra vez. O mesmo processo que fizemos anteriormente. Partir estes aqui. E pronto. É depois só colocar a areia. O cacto. Colocar aqui um bloco. E depois outro portão. Que no caso seria aqui. E pronto. É literalmente só repetir isto. E o resultado final. Deveriam ter quatro plataformas. Assim como vocês podem estar a ver agora no vídeo. Também podem ver que... É. A fornalha já está cheia de cactos. Em apenas. Não sei. 10 minutos. 15 minutos. Que demorei a construir isto. Já podemos ver que está tudo a funcionar corretamente. Temos também aqui alguma tinta. E bom. Vocês devem estar a perguntar. Sam. Como é que eu vou conseguir agora. A recolher o meu XP. Então. É só vir aqui. Colocar um bloco. Vamos colocar também uma alavanca. Ativamos a nossa alavanca. Que vai bloquear este funil. Ou seja. Vai estar sempre aqui. As nossas tintas. E como vocês podem ver. Eu estou agora no sobrevivência. E estou no nível zero. Já temos aqui algumas tintas. A mesma coisa digo aqui. E eu posso vir aqui. E pronto. Ganhei um nível de XP. Agora claro. Como disse logo no início do vídeo. Esta farm. Vocês têm que deixar por muito tempo. Que é para conseguir. 300 níveis de XP. Ou até 500 níveis de XP. De uma só vez. Recomendo deixar esta farm. No spawn do vosso mapa. E agora claro. Para isto aqui. Continuar a farmar um muito tempo de XP. É só deixá-la ir e continuar. Portanto é. Também recomendo deixar. Muitos baús. Que é para vocês. Não é. Conseguirem tirar. As vossas tintas. Que é para passar daqui. Até para este baú. E pronto. Basicamente. Vocês fizeram. Uma farm de XP. Cacto e tinta. 3 farms. Em apenas. Uma farm. E depois claro. Vocês decidem qual é o método. Se vocês querem. Só o cacto. Tirem só a fornalha. E coloquem um funil. Em vez da fornalha. Se querem a tinta. E o XP. É só deixar. A tinta vir para aqui. E depois quando quiserem. Receber o vosso XP. É só ativar aqui. A nossa alavanca. Calma lá. Deixa só passar mais um pouco. E como vocês veem. Eu vou tirar agora a tinta. E vejam o XP. Pronto. Já estou no nível 2. Agora. Nós podemos fazer um teste. De 30 minutos. Para ver quantos níveis de XP. É que eu vou conseguir. Eu vou só ativar aqui. O comando. Barra kill. E pronto. Agora que eu tenho. Zero níveis de XP. Vamos ver. Quantos níveis. É que eu vou conseguir. Em apenas 30 minutos. E bom. 30 minutos. Se passaram. E antes de ver. A quantidade de XP. Que eu vou receber. Depois de 30 minutos. De AFK. Aqui nesta farm. É só vos queria avisar. Que quem se tornar membro. Pedra com musgo. Aqui no canal. Vocês vão ter acesso. Ao schematic. Não só desta farm. Como também. De estas farms. Todas. Que temos disponíveis. Para esse membro. No meu servidor de discord. E por falar em discord. Eu estive em chamada. Com os meus amigos. Enquanto. Estava fazendo aqui. A parte AFK. Para desta farm. Digamos que eu tive que cortar um pouco. Porque ela estava a ser. Demasiado produtiva. Porque é. Digamos que este funil. Aqui estava a se encher. Muito rápido. E mesmo assim. Ainda se está enchendo. Demasiado rápido. Portanto. É. Temos duas camadas. Eu vou passar para. Simplesmente destruir. Estes aqui assim. Dos cantos. Porquê? Estava a produzir. Demasiado cacto. Depois vai produzir. Tanto cacto. Mas tanto cacto. Que depois vai simplesmente. Ficar desperdiçando cacto. E XP. Por isso que eu destruí. Ah. Essas camadas. E agora. Estes cactos. Do canto. Resultado final. Vocês têm que fazer. Uma camada. E depois. A segunda camada. É fazer. Literalmente igual. Tirando só. Os cantos. De resto. É. Pode ficar assim. Estou agora no modo sobrevivência. Como podem ver. Estou com apenas. Um nível. Vou fazer aqui. O comando. Barra kill. E vamos ver. Com quanto XP. É que eu vou receber. Agora mesmo. Vamos só. Ativar aqui. A nossa alavanca. Isto agora vai prender. O nosso cacto. E pronto. Isto aqui já vai. Já deve descer daqui a pouco. Se vocês virem. Que não está descendo. E apenas está aumentando. Os cactos. Vão tirando. A quantidade de cacto. Que é para. Não se desperdiçar nada. E pronto. Temos aqui. 3, 2, 1. E. Fiquei com 14 níveis de XP. Não é nada mal. Mas é. Como eu disse logo no início do vídeo. Vocês têm que deixar esta farm. Funcionar por muito. Mas muito tempo. Mas é. Com este termino o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se assim. Deixa o like. Comenta o que é que vocês acharam desta farm. Nos vemos no próximo vídeo. Ou live stream. E tchau. Tchau. Tchau.